Bom pessoal, só um vídeo rápido para mostrar para vocês dois novos containers, o list e o forward list. O forward list é a nossa lista simplesmente encadeada, só tem um ponteiro para o próximo. Então isso aqui é como você pode criar uma lista encadeada em C++, simplesmente já está pronto, declara forward list, aqui é uma lista encadeada onde os elementos são inteiros, e eu criei dois aqui, até para mostrar como é flexível essa coisa de C++ de container, eu peguei aquele código de vector do vídeo passado, troquei para forward list, aqui a gente vai ver o tamanho do nosso forward list, quando eu for executar, depois vou usar o comando de inserir elemento, que você tem várias opções, você tem que ir lá no tutorial para ver as opções, mas uma das opções é por exemplo inserir no começo, que é como a gente está fazendo nos vídeos de lista encadeada, então aqui é como insere elemento, push front, insere um elemento no começo, e aqui é o código de percorrer, a lista encadeada para mostrar, e exatamente do mesmo jeito que a gente fez com o vetor, não é muito parecido, só trocou aqui que o iterator agora é de um forward list int, mas o resto, vai begin, enquanto for diferente de end, e faz mais mais, e depois mostra o conteúdo dele, entre outras opções de função, ele também tem o swap, a gente faz swap, e swap novamente não copia elementos da lista, ele tem o operador de mover, copiar uma lista para outra, fazer o recebe, posso fazer V1, recebe V2, aí ele copia os dados, e viram duas listas, com dois conjuntos de dados iguais, mas que estão em lugares diferentes na memória e tudo, e o swap não, o swap só faz trocar os ponteiros, então tem, o V1 está apontando para uma lista encadeada, o V2 está apontando para outra, quando faz swap, ele troca só o ponteiro, é muito mais rápido, para fazer troca, deixa eu compilar aqui, então, a nossa, o nosso tipo, a nossa classe lista, tem 8 bytes, porque ele só precisa do ponteiro para o primeiro elemento, e como eu inseri sempre no começo, eu fico ao contrário aqui, como acontece, naquele código de lista encadeada que a gente está usando, mas ele tem função, para inserir no final, tem função, para, você inverter lista, fazer média de listas, e assim vai, aí vocês tem que procurar lá, aqui ó, já deixei aberto, uma página com descrição, dos vários recursos que tem, na forward list, inserir depois, apagar, depois, fazer o push, que é, colocar, inserir elemento lá no final, remover do começo, ó, o pop front, swap, e assim vai, ok, isso é, o forward list, é um tipo, de container, no C++, que você, usa o container, a implementação, depende de quem implementou lá, o código do forward list, é, está no padrão do C++, todo, ambiente de C++, lá, compilador que você vai usar, vai vir com esse forward list pronto, e tem que seguir, essas, tem que ter esses recursos, todos estão aqui, tem até uma indicação aqui, que é bom vocês prestar atenção, algumas, funções, vieram, no padrão do C++, de 2011, e, o padrão de 2020, também andou mudando, o forward list, então, se você pede, para usar C++, padrão 2020, aí, alguns recursos sumiram, outros, apareceram, né, por exemplo, esse erase aqui, e o erase if, são do C++ 2020, como é que funciona isso? O C++ é uma linguagem em evolução, ele vive sendo alterado, então, se uma alteração profunda, que ocorreu em 2011, que é o C++ 2011, tem uma função de recursos bem legais, novos, que apareceram, e os containers, foram reformulados, com novas funções, e tudo, teve uma outra reformulação, e 2020, teve uma nova, bem maior, confesso que ainda nem, estou acostumado, com as mudanças de 2020, mas, quando você começa a usar, os recursos, você vai vendo, essas documentações, aí você vai se acostumando, com alguns recursos, por exemplo, melhoraram muito, os containers, nas funções, de apagar elementos, porque, antes, não tinha um suporte muito grande, no vector, para isso, estou vendo aqui, que já fizeram também, algo de novo, no apagar elementos, no forward list, assim vai, então, vocês usando, vão descobrir, esses recursos, então, isso aqui é como a gente, faz lista encadeada, lista simplesmente encadeada, no C++, se eu quisesse trocar, para lista duplamente encadeada, é só usar o list, por hoje é só, vocês tem que ir lá estudar, essas funções, esses métodos, que tem dentro do list, brincar com eles, para se acostumar, mas, tipicamente, esses containers, tem muito recurso, quando eu vou usar, se eu preciso de alguma coisa, eu vou lá, naquela documentação, e vejo, já tem alguma função pronta, para fazer o que eu quero, às vezes não tem, e você vai e implementa, às vezes tem, você já usa, é importante, vocês podem sempre, os recursos, de cada container, quando você estiver treinando, com o C++.